Música Todos os protocolos de segurança foram reforçados e todos os reforços nas limpezas, né? Na limpeza das salas, na limpeza do campus, a gente tem usado, somos todos Toledo. É um cuidando do outro, é o cuidado de todos que vai gerar o sucesso para que a gente continue esse semestre, conclua esse semestre na presidencialidade. Música Retornar presencialmente é uma sensação maravilhosa, porque você está no seu habitat, você traz de volta a sensação do recomeço de uma vida normal. Para ser sincera, eu estava querendo isso desde o começo, mas como não tinha possibilidade... A Toledo vem se preparando já há algum tempo para esse retorno. Sempre além da questão da segurança, de todos os cuidados, a Toledo também se preocupou com que essas aulas fossem aulas de qualidade para os nossos alunos. Vai ser uma experiência boa para os alunos que estão presentes e também para os alunos que continuam em casa. Música Ter o primeiro contato com os campos, com os meus colegas de classe, também conhecer os professores pessoalmente, eu acho que vai ser uma experiência legal. Eu não esperava essa estrutura que eles proporcionaram para nós. Ao mesmo tempo em que eles montaram toda aquela sistemática para nós, você tem ali uma câmera discreta, com os microfones, e elas foram colocadas dentro da sala de aula de um modo que ela não atrapalha os alunos que estão presencial. Então o aluno tem uma completa visibilidade da sala de aula sem atrapalhar os alunos e ela ao mesmo tempo, os alunos que estão em casa querendo assistir, também estão tendo a mesma visão dos alunos que estão na sala de aula. É uma câmera já um pouco mais avançada, ela não necessita de uma pessoa ficar operando ela todo o tempo. É um sistema que ela percorre onde o professor está. Então se o professor vai na lousa, ela fecha o foco no professor e volta. E se algum aluno perguntar durante a aula alguma dúvida, a própria câmera já tem um sistema de som que já dá o retorno. Música A gente está tomando todos os cuidados possíveis, necessários, até além da conta. Há o distanciamento em todas as salas, tem álcool gel, todo mundo de máscara. Então podem vir, conheçam aqui a estrutura, conheçam os colegas também. E a gente está aqui para dar o suporte que vocês precisarem. Música 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 Música